Olá pessoal aqui é da Ribeiro, hoje vou fazer um estudo de água oxigenada para mim aplicar na raiz da planta. Pessoal coloco uma colher de sopa para cada meio litro de água, água oxigenada pessoal, uma colher de sopa para meio litro de água. Então pessoal, a água oxigenada ela solta as bolinhas, ele é muito bom para combater fungo nas raízes. Então pessoal, eu procuro usar para colocar nas plantas. Então pessoal, como vocês podem ver, mais uma vez eu falar é colher de sopa para meio litro de água mistura bem pessoal. E as plantas que tiver, se tiver algum fungo na raiz pessoal, vai combater. Tem pessoas que mergulham também a planta aqui com a raiz e depois deixa por alguns minutos pessoal, a planta com a raiz e depois ele, a pessoa pega e planta de novo. Se aquele fungo estiver agarrado na raiz, mais mata o fungo. E fungo na raiz é muito perigoso pessoal, porque mata a planta mesmo. Então mesmo se não sabendo se tem ou não, é bom aplicar né. Mas não coloque em grande quantidade, sempre na medida certa. não é para prejudicar as planta. Então pessoal, aqui eu jogo em cima da planta, se tiver fungo na raiz aí, aqui pessoal, vai combater, combate mesmo. Aplicando água oxigenada na planta pessoal. é só um vídeo curtinho aí, mas de boa serventia para com que não deixa a planta tacada por fungo na raiz. Pode também pessoal colocar no borrifador e jogar nas folhas. Sempre procuro fazer pessoal assim na parte da tarde, quando o sol se pôs ou tá se pondo, para não prejudicar a planta. Pessoal, muito obrigado aí. Valeu, se não for inscrito, se inscreve, deixe seu like. Obrigado.